...estada e cheia de vida. Nem imaginam de que ela é capaz. Sabe cantar em chinês, sabe falar hebraico, enfim. Foi professora, escritora, poetisa, tem um programa de rádio. E foi a fundadora das Cantadeiras de Caria. Mulheres que preservam a tradição. Sem dúvidas, vamos conhecê-la já a seguir pelas mãos do grande Sérgio Mateus. Menina Alcina. Ora viva, boa tarde, Tani e João e boa tarde, Portugal. Acabámos de entrar no mundo da nossa próxima convidada. Aos 91 anos tem a força de viver de uma rapariga de 21. Não há adjetivos para descrever. Melhor é mesmo ficar a ver. Olá, sou Maria Alcina Patrício. Tenho 91 anos. Nasci em 1920 aqui em Caria, nesta vila. Sempre estive à frente das outras meninas do meu tempo. Andava de patins, andava de esquiz, andava de bicicleta. E depois comecei a jogar ping-pong também. Damas, xadrez com o meu marido. E as damas que até ensinei aos meus netos. Mas eles agora já me ganham sempre, já não gosto de jogar. A política, estive lá na Câmara Municipal de Almondo. Foi o único que a senhora cá de carica aos que ele. Estive lá dois mandatos, mas realmente partei muito da política. Notei que as pessoas ainda falavam, as pessoas do campo, ainda falavam como quando eu cá estava. E eu disse assim, ah, que interessante. Vendo um gravador, fui para o campo a falar com as velhotas. E depois tanto pensei que me deu isso. Era engraçado eu arranjar um grupo que falasse e cantasse com esta pronúncia. E foi o que fiz. E deu resultado. As cantadeiras ensaiam aqui na minha casa e vestem-se aqui na minha casa. Mas temos uma sede onde pus as muitas medalhas que nos oferecem, muitas presentes que nos oferecem. Muita coisa. Agora já éramos 18. Agora só somos 10. 10 raparilhas. 10 velhotas. Eu gosto muito do João. E da Tânia. E da Tânia também. O João tem muito o meu feito e gosta muito de beijar as pessoas, beijar, dançar. Eu ainda agora danço, porque o meu marido dançava, mas o meu filho dança muito melhor. Não resisto em terminar esta reportagem. Tenho que lhe dar mesmo um beijinho. Adorei estar aqui a falar consigo. E vocês aí em casa também vão adorar receber esta convidada. Há muito tempo que não entrevistava uma pessoa assim. Só tenho a dizer, gosto disto. Para terminar, mais uma cantinha. É chinês. Pode ser em chinês. Arigato. Obrigada. Aplausos